e olha pessoal estou passando nessa tarde para desejar para vocês uma ótima copa tô aqui curtindo na rede de casa que maravilha poder tá aqui nessa rede tá aqui curtindo olha eba também cansado que foi ele tomar um banho pé cheguei agora tô tô bonitinho aí eu vou torcer aí ó a hora que da hora camisa 10 E aí